Deita no chão, deita, deita no chão, senhor desgraçado, ué, calma, 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 eita filha da puta, deita os dois no chão, deita desgraçado, deita, veja o que vai contar a todos os senhores, se vocês querem essa mão, eu estou abaixando, deita no chão, então você manda ela sair daí, fazendo favorito, vamos espalhar a cabeça dela, Amanda, 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 a senhora é Fabíola Cássio, a senhora sabe que a senhora não pode arrepiar a senhora sabe que a senhora tem uma medida protetiva para não chegar perto do Rafael, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar você pegar uma camiseta para ela, beleza? Vamos sentar aqui, 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 vamos lá, vamos sentar aqui, tranquilo, vamos resolver a situação, que as pessoas 方as, vamos sentar aqui, vamos Нетo Alí, pra você perguntar aqui, tentá ver essa hora também, a senhora é Tabichเชard, a senhora é Tabichotti, a senhora é Tabichetten, a senhora é Tabich aggregate, a senhora sabe, a senhora é Tabichiral, a senhora já é Tabich driveway, a senhora sabe, a senhora é Tabichardi, e a senhora sabe com o homem só ch recommended. Então a senhora vai te mostrar, quando ela está formando, tá bom, пов você sabe que eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL